Levanta a mão pro ar Eu deixo de rastrar Mãozinha na cintura Quero ver você dançar Todo mundo vai cantando Coração acelerando Dançando e rebolando sem parar E quando o sorraia A alegria vai chegar Todo mundo vai dançar A vida vai brilhar Quando o amor te conquistar Oh, no samba do Brasil É tropical O samba do Brasil Sensacional O samba do Brasil É mundial O samba do Brasil Fenomenal O samba do Brasil Entra no movimento Galera, vamos virar Vamos curtindo essa onda Ninguém pode negar Todo mundo vai cantando Todo mundo vai cantando Todo mundo vai pulando Dançando e rebolando sem parar E quando o sorraia A alegria vai chegar Todo mundo vai dançar A vida vai brilhar A vida vai brilhar Quando o amor te conquistar Oh, no samba do Brasil É tropical Samba do Brasil Sensacional Samba do Brasil É mundial Samba do Brasil Samba do Brasil É mundial Samba do Brasil Fenomenal Samba do Brasil É tropical É tropical Samba do Brasil Samba do Brasil Sensacional Samba do Brasil É mundial Samba do Brasil Fenomenal Samba do Brasil Sua do Brasil Fluminal Fuel Samba do Brasil Definidade